A lição da formiga Outro dia, sentado e descansando à sombra de uma árvore, vi uma formiga que carregava Uma enorme folha, ela era pequena e a folha devia ter no mínimo dez vezes o seu tamanho Fiquei observando e notei que a formiga a carregava com muito sacrifício Ora a arrastava, ora a tinha sobre a cabeça E quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair e rolar também a formiga Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desistiu de sua tarefa Até que ela chegou a um pequeno buraco que devia ser a porta de sua casa Foi quando pensei, até que enfim ela conseguiu Na verdade, havia apenas terminado uma etapa Pois a folha era muito maior do que a boca do buraco O que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora para entrar sozinha Aí eu disse a mim mesmo Coitada, tanto sacrifício para nada Lembrei-me ainda daquele famoso ditado popular Nadou, nadou e morreu na praia Todavia, a pequena formiga me surpreendeu Naquele momento saíram do buraco outras formigas E todas começaram a cortar a folha em pequenos pedaços Elas pareciam alegres na tarefa E em pouco tempo, a grande folha havia se transformado em pequenos pedaços Que eram transportados facilmente para dentro do buraco Imediatamente me peguei pensando em minhas experiências Quantas vezes fiquei desanimado Diante do tamanho das tarefas ou dificuldades Talvez, se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha Nem mesmo teria começado a carregá-la Invejei a força daquela formiga Transformei minha reflexão em oração E pedi a Deus que me desse a tenacidade para enfrentar as dificuldades Que me desse a perseverança para não desanimar diante das quedas Que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo Que às vezes se apresenta pesado demais Que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada Mesmo que o trajeto tivesse sido solitário Que eu não desistisse da caminhada Mesmo quando os ventos contrários me fazem cair Transformando em dúvidas as minhas esperanças de sucesso Mesmo quando, pelo tamanho da carga Não consiga ver com nitidez o caminho a percorrer A alegria da coletividade que esperava lá dentro pelo alimento Fez aquela formiga superar todas as adversidades da estrada Após meu encontro com aquela formiga Saí mais fortalecido diante dos desafios deste planeta de provas e expiações Todume você a FDA Per 555 Per 27 Per 23 Per 28 Per 21 Saí mais fortale Estamosgoing à SRT Per 29